Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto e esse é o Respeite Seu Planeta, mais um vídeo em oferecimento da minha parceira Mac Butch. E no vídeo de hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre esse animal magnífico, essa verdadeira joia da natureza, que é a jiboia arco-íris. Hoje eu vou mostrar pra vocês por que esse animal é chamado de arco-íris. É na hora de regular sua temperatura, afinal as cobras, os répteis, dependem do clima pra regular a temperatura do corpo. Nós não, né? Nós somos quentinhos o tempo inteiro. Eles vão variar de acordo com o ambiente. É na hora que ela se expõe ao sol que ela mostra o porquê se chama jiboia arco-íris. Esse efeito arco-íris que a gente viu agora há pouco se dá graças ao formato das escamas desse animal. Porque elas têm um formato como se fosse um prisma. Você já viu aquela capa do CD do Pink Floyd, né? Aquilo é o melhor exemplo pra você entender o que é um prisma. Aí quando a luz bate num prisma, ela se decompõe em todo o seu espectro, que são as cores do arco-íris. É exatamente isso que acontece com as escamas desse belíssimo animal. E aparentemente não existe nenhuma explicação, por exemplo, uma vantagem evolutiva pra esse animal fazer isso, né? Ele não usa essa cor pra se camuflar, por exemplo. Simplesmente acontece quando a luz do sol bate e reflete nas escamas. Quem sabe um dia a ciência descubra. Aí eu explico pra vocês. Mas por enquanto, continua sendo um mistério. Um lindo e maravilhoso mistério. Então nós esperamos que você tenha gostado de mais esse vídeo, com mais essa curiosidade animal. Não esqueça de se inscrever no canal, confira minhas outras postagens, meus outros vídeos no blog da MacBoot também. Tem muita coisa, muito bicho legal lá pra você. E nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e salve a natureza! Hoje eu vou explicar pra vocês por que que é... Ai! Nós esperamos que você tenha gostado de mais essa curiosidade da natureza. Fica de uma... Fica de uma... Fica de uma... Fica de uma...